Música Bora rapaziada Iniciando aqui a despedida do farm 19 Tamo na reta final Quase, quase, quase lançamento do farm 22 Até to vendo aí hoje Tem alguns youtubers já com acesso antecipado Né, Adams Kong também rapaziada Tava fazendo uma livezinha do farm 22 Tava vendo lá, tá muito da hora rapaziada Tava meio sumido aí cara Tava meio sumido aí esses dias Bastante correria Comecei a trabalhar à noite Tava fazendo uma manutençãozinha no PC Trocando um fluidozinho, arrumando aí A questão do watercooler Se preparando pro farm 22 E tamo aqui rapaziada No mapa que mais me ajudou aí No farm 19 Que a galera curtiu demais Que me deu muitas ideias É um mapa que eu consigo ter ideia até hoje rapaziada Um mapa muito da hora Vocês tão ligado qual que é Né Lonek Farm Quando tiver esse mapa no farm 22 Eu quero fazer uma sériezinha nele Eu quero gravar nele Vai ser muito da hora rapaziada Agora lá Tamo com o trigão aqui ó Textura bem parecida Creio eu com o farm 22 Posso tá enganado Mas olhando por foto Parece Não é a mesma rapaziada É parecido né Pode ser que a do farm 22 Seja bem melhor ainda né Mas bora lá então Vou tá fazendo os videozinhos aqui Até segunda provavelmente Segunda vai ser o lançamento Eu não sei que hora que vai ser Se vai ser a noite É Ou de dia Não sei Se for de dia Eu já vou gravar de dia pra vocês E mandar E enviar já De dia pra vocês Se for a noite Provavelmente só terça-feira Rapaziada Porque eu vou trabalhar a noite E chegou 10, 11 horas da noite em casa Então É Vou conseguir gravar só esse horário E essa hora já é tarde Pra postar vídeo pra vocês né Mas enfim Bora lá então rapaziada Tamo aqui com os maquinários Bem da hora Eu selecionei os maquinários Bem bacana A gente vai tá comprando Mais maquinários ainda Vai ser bem legal Né É Tô com essa plantadeira aqui A gente acho que nunca usou Isso aqui em vídeo Cara Uma plantadeira bem bacana De 26 metros Acho que é 20 e poucos metros A gente tá aí né É Num mapa grande Então com maquinários grandes Então É É bem da hora né Rapaziada Tô aqui com a plataforma De uma coletadeira Muito da hora Nunca usei essa coletadeira No farm Cara Eu creio que nem no farm 15 Nem no farm 17 Acho que nenhum dos farms Eu nunca usei essa coletadeira A coletadeira bem da hora Curti demais Já vou tá mostrando pra vocês Os tratores também Nunca usei esses tratores É Acho bem da hora esses tratores Rapaziada Já vou tá mostrando pra vocês O trator vai combinar bastante Com o conjunto da plantadeira Mano Bora lá então Portão aqui Tá aberto Nosso galpãozinho E é isso aí né Tamo aqui então Já vamos mostrar pra vocês Tamo com a bazocona top Pra caramba Vou ligar a lanterna Já aí ó A gente ia só tirar meu hood Aqui que fica melhor né Tamo aqui então Com um versátil Rapaziada Trator que vai tá disponível No farm 22 Trator muito da hora América Rural Canal top Pra caramba Do João lá Tem esses tratores Claro Não é esse modelo Eu creio que seja Um deles Seja desse modelo aqui E o 550 E o 400 E não sei o que Rapaziada É uma coisa assim né Tô aqui então Com esse trator de esteira De 620 cavalos Acho que até mais 600 e poucos cavalos Né Pra gente poder puxar Aquela nossa monstruosa Plantadeira Tamo com esse Tratorzão de esteira Por que a gente usa esteira Rapaziada Qual que as vantagens Da esteira Ela tem uma área De contato maior Com o solo Então dá uma tração Muito melhor Do que pneu Compacta menos Então é bem melhor A questão de pneu Né rapaziada Tamo aqui com esse Versatis Aqui também 570 Né É Pneuzão Filipadão Ele vai tá Puxando nossa É Nossa bazuquinha Top pra caramba Rapaziada E a coletadeira Lexion Aí ó Class Lexion 780 Muito da hora É a É aquela Class Class Cat Que falam rapaziada Né Com a coloração Da Da Caterpillar Se não me engano Top pra caramba Nunca usei essa máquina Aqui no jogo Cara Nunca usei mesmo Mod muito da hora Muito top Né É uma A class 780 Eu lembro muito Do farm 13 Cara A gente jogava bastante Do farm 13 Eu praticamente Não joguei Né Joguei muito pouco Mas eu comecei Aí o jogo Com farm 15 Mas eu assistia Muito vídeo Da rapaziada Jogando aí Com ela Né Top pra caramba Rapaziada Vou dar um rezão Janela aqui Eu vou estar colhendo Hoje Então o trigo Rapaziada Eu vou estar fazendo A colheitinha do trigo Hoje Né Começar aqui Os videozinhos Aqui Com a colheitinha do trigo Top pra caramba Depois a colheitinha do trigo Aí Próximos vídeos Aí Decorrer Desses videozinhos Desses mini episódios A gente vai estar evoluindo Um pouquinho A coisa Só até o lançamento Do farm 22 Então vou estar comprando Caminhão Vou estar apontando Mais terrenos Talvez vou abrir Esse campo do lado Né Para ficar mais da hora Beleza rapaziada Vamos chegar aqui já É Cara Eu acho que eu vou Eu vou acoplar Eu acho que eu vou acoplar Atrás Cara Da Da colheitadeira Acho que eu vou acoplar Aqui atrás da colheitadeira Que vai ficar melhor Cara Pera aí Vou dar um rezinho aqui Vamos ver se vai dar de acoplar Consegui Beleza Vou dar uma carretinha Com a plataforminha Não sei por que Que a plataforma Fica aqui mano Porque Do jeito que estava Quando eu iniciei o jogo Eu só vendi os maquinários Comprei os maquinários novos E botei no mesmo lugar Que estavam Quando a gente inicia o jogo No modo carreira Né Então Bem bacana Vou estar levando aqui A nossa colheitadeira Vou ligar aí O nosso Jiroflex Já Top pra caramba E na câmera interna Curti demais Cara As colheitadeiras Eu não sei se ela tem Não Não tem animação Não tem não É Acho que é só isso aí mesmo Eu vou andar aqui Pela estrada Mesmo Vamos acelerar aqui Pelo jeito A bichinha anda 40km por hora Pelo jeito Lá não vem Vamos fazer a curvinha aqui Vamos fazer a voltinha É pra nós embarcar aqui Na Nossa lavoura de trigo A gente tem bastante trigo Pra colher aqui mano Eu vou tentar ver Se eu consigo colher E já botar Na nossa bazuca Pra Nos próximos episódios A gente já comprar Um caminhãozinho Pra gente fazer O escoamento da safra Né rapaziada Pra ficar bem bacana Aí ó Lá coplar aqui Nossa Plata A forma Deixa eu fazer a volta Aqui Não tô querendo esmagar Nossa cultura Cultura bem da hora Cara É Uma textura bem legal Aí que eu achei Eu até mesmo coloquei Tive que colocar Na textura original Do farm Cara Na própria textura Do farm Então se eu abrir O mapa original Vai ter essas texturas lá Bem bacana Rapaziada Vamos dar a voltinha aí Nossa coletadeirinha Desdobrada Top pra caramba Cara Curti demais Essa coletadeira Vamos já Ó que legal Ah que da hora Ela abre Abre a porta Aqui Que da hora Aqui a plataforma Aqui ele abre E fecha Abre e fecha Aqui não faz nada Vamos ligar a coletadeira Isso aí cara E começar a colher o triguinho Ai que show Eu só não quero Deixar palha Eu quero Ou será que eu deixo A palha rapaziada Assim Deixa eu Deixa eu picar Pra ver como é que vai ficar A palha picada A palha picada Vai ficar Nesse estilo aqui Cara Vamos ver cara Eu tô bem Bem em dúvida aí Será que eu deixo a palha picada Ou deixo o carreirinha Cara Eu acho que eu vou deixar a carreirinha Rapaziada Pra ficar da hora A textura aqui tá muito da hora É E eu quero fazer tipo Meio como um estilo De fazenda americana Então vamos deixar Vamos deixar a palha caída aí né Vamos deixar cair a palha Deixa eu só apertar o botão aqui Que troca a palha Aí ó Pronto Vamos embora rapaziada Top pra caramba Essa clézona aqui Curti demais E é isso aí cara Tem umas texturas bem bacanas também Aqui de De soja De milho De A cevada também eu troquei Girassol É A canola Cara Botei a canola A textura bem da hora da canola Então tem um campo aí meio perto Com canola Vai ser bem bacana De 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 tá Colhendo lá Rapaziada Vamos ver se a gente vai conseguir hein Pretendo postar dois vídeos por dia A partir de hoje Se tudo correr bem Né Agora Tô Tô com mais tempo Tô Mais por casa Durante o dia Não sei até quando Pois eu preciso trabalhar E pagar minhas continhas Talvez eu vou ter que arrumar um serviço É Mas eu vou ver aí rapaziada Se Começar a perder Se eu não tiver muito mais tempo Vou voltar com um vídeo por dia Mas como Eu tô com bastante tempo Que eu tô podendo Vou voltar com dois vídeos por dia No mesmo horário Onze e meia E seis e meia da tarde Se der algum imprevisto Que atrasar Rapaziada Pode ser que saia meio dia Máximo uma hora De tarde Máximo As oito e meia O máximo né rapaziada A partir desses horários Eu acho que eu nem vou mais estar postando Mas eu vou estar Fazendo o possível Pra estar postando Antes de chegar a esses horários Beleza rapaziada Bora lá então Colheitou na topic de trigo Vamos ver como é que tá Eita Deu uma lagada aqui ó Primeira vez que eu tô abrindo o farm Rapaziada Tive que formatar meu PC Já botei o Windows 11 aí Então tá Começando a primeira vez Que eu abri o farm E tô jogando aqui Ontem Só Dei uma abrida aí Só pra colocar os mods Então nem Nem carreguei tudo ainda No mapa Então é normal que tem uns Uns pequenos lags Olha ó Que beleza Triguinho aí enchendo Esperamos que o farm 22 Não tenha essa folia Né rapaziada Esse negócio aí de De cair FPS Cara De lagar Tomara que não Tomara que os mods também Não tenham esses problemas Pra poder Ser top pra caramba O farm 22 Hein cara Porque Nossa mano Eu tava vendo aí o vídeo do Adam Skong Na live dele Tá muito da hora O sistema de De marchas Rapaziada Tá muito bem realista Muito legal Demorou 3 anos Pra lançar Mas também Eles lançaram Um game Bem feito Rapaziada Bem perfeito mesmo Tá muito da hora Textura As texturas Me agradaram muito Curti muito Aquelas texturas Que a Giant Desenvolveu Cara Tá muito legal Mesmo Nossa Show de bola Rapaziada Tá caro Tá rapaziada 160 contra o jogo Mas também Tá valendo a pena Tá valendo a pena O investimento Tá muito da hora Muito bem feito Mesmo Tô curtindo demais Rapaziada Até Fiquei surpreso Porque Esse lançamento Teve bastante Poucas pessoas Que receberam Acesso antecipado Ainda não Então Brasileiro Que eu vi Acho que foi só O Adam's Conde Acho que não vi Mais ninguém Gringo Gringo Teve uns aí Que já receberam Bem antes Já também Tem uns videozinhos Aí Mas é isso aí Estamos por enquanto Estamos sozinhos Rapaziada Vamos estar vendo Estamos buscando Parcerias Pra Farm 22 Ver se a gente consegue Parcerias Com algum Youtuber top Pra gente conseguir Tá gravando Se a gente não conseguir Vamos Metê-lo E dar ali Sozinho Mesmo E não podemos Parar Né rapaziada Fazer a voltinha Aqui ó Quantos Deixão tá 73% Tá quase cheia Já a máquina Quase cheia É isso aí Top pra caramba Aqui já tem Uma textura Do que é ski Ai 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 Não vou saber Do que é ski Parece ser Eu não vou dizer Que é soja Acho que é outra cultura Vamos ver Não é trigo 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 A galera vai zoar De mim Agora porque Eu falei soja Mas é que o soja A textura do soja Que eu coloquei Quando ele tá verde Ele tem uma textura Bem parecida Com essa aqui ó É com o trigo Quando ele tá Tipo ele tá Recém nascido Eu sei que é zoado Tudo mas a textura Final dele cara Na paracoleta É muito linda cara Bem da hora Curti demais É a mesma textura Daquele mapa Que a gente jogou Lá no farm No farm 19 Né É Meu Deus Agora eu não vou lembrar O nome do mapa Cara Eu não lembro Se eu coloquei textura Ou se a textura Já era daquela É Não vou lembrar O nome do mapa É um mapa Que a gente fez série Né cara Por último ali A gente fez umas sériezinhas Não vou lembrar bem Certo o nome do mapa Mas a gente já jogou Num mapa Que tinha essa textura Né Aqui na frente Então já vou ter Textura da canola Também Textura muito da hora É Já vou Já vou tá chegando aqui Vou tá mostrando pra vocês Né É Nossa A gente já tá em 5 E 44 Do dia Cara Poxa Comecemos O Aí já comecemos Trabalhos tarde Né rapaziada Eu vou encher aqui Primeira coletadeira Daí eu já pego E eu vou ter que descer Da coletadeira Já vou mostrar pra vocês Aí né 9899 Encheu Perfeito Rapaziada 100% Coletadeirinha cheia Top pra caramba Esse aqui mano Vamos bater uma print Aí Vamos bater uma print Dessa belezura Aqui cara Muito da hora Mesmo Essa class aqui É muito linda Cara Eu curto demais Essa class Acho muito linda Essa class A própria máquina Da class Né rapaziada Eu acho da hora Demais Então Sei lá mano Eu acho que faz muita falta No farm 22 Em uma 780 Claro É bem antiga na verdade Também né rapaziada Essa aqui é a textura Da canola Então Texturinha Eu achei top Rapaziada Textura da canola Depois de colida Fica bem bacana Também Né Mas é isso aí É Eu sei lá rapaziada Os farms aí Que tipo 19, 22 A gente sente falta Das máquinas assim Mais conhecidas Por exemplo De Andir As STS Né cara É Mas eu acho bem Improvável dos caras Fazer Porque É É assim rapaziada Os caras Estão com lançamento Constante todos os anos Né Então por exemplo Farm 22 É um jogo novo Uma ótima oportunidade Para as empresas Apresentarem seus novos Modelos De maquinários Né Por exemplo A class A class lançou A class trio Né A coletadeira top Pra caramba Também Vai estar no farm 22 Alexin 8900 É um novo lançamento Também da class Né Então É Modelos novos Rapaziada A case 92,50 Então tá bem da hora Aí né Case 1 Na top Pra caramba A John Deere A X9000 Né 1100 É Farm 19 Lançou a 790 Porque era lançamento Na época Né Então Tudo lançamento Rapaziada A CH 7.70 A New Hollywood Também lançamento Top pra caramba Então só tem coletadeira Legal Top pra caramba Mesmo Lá no farm 22 Cara Tô curtindo demais Aquelas coletadeiras Achei muito linda A case Cara A case Nossa Tá animal Aquela 92,50 Muito bem feitinha Muito bem modelada Cara Nossa Achei muito linda Mesmo Rapaziada Então Muito curioso Aí Ansioso Pra jogar Né Ansiosíssimo Mesmo Vou tá jogando Modo carreira Pra tá conhecendo Bastante as maquinagens Como é que funciona O jogo Depois Eu vou tá fazendo Uma sériezinha Bem rígida Bem extrema Aí A gente vai tá fazendo O mesmo estilo Que a gente fez No mapa original Do farm Né É Jogando Começando do zero Só com um pouco De dinheiro Sem maquinário Sem terreno Sem nada Vai ser Vai ser bem Bem complicadinho A gente fazer Né Vamos ver O que a gente vai conseguir Trabalhar lá Né É Deixa eu só Botar aqui A opção Deixar ligado Aqui Pera aí Ligar automaticamente Beleza Vamos deixar ligada A máquina Ó Ó que beleza Ó Deixar a nossa coletadeira Ligada Ó que top Rapaziada Trigão Show de bola Cara Esses texturas aí Modos são muito legal Cara Curti demais Canal aí Uma coisa que sei lá Rapaziada Eu achei feio Pra caramba Aqui no farm 19 É a ponteira Desse canda class Cara Ó coisa que ficou feia Pra caramba Meu Deus do céu Eu não sei porque Que ela ficou assim Nos outros farms Ela era tão da hora Rapaziada Sei lá Porque no farm 19 Ficou assim Se é por causa do jogo Ou o que que aconteceu Sei lá rapaziada Mas eu achei feião Pra caramba Vai fazer o que né Bora lá Bora lá Na colheitinha Tem mais um tempinho De vídeo ainda A gente vai Eu vou estar colhendo aqui Próximo vídeo Já vamos estar chegando Com a nossa Nossa carretinha nova Nosso caminhãozinho novo A gente vai estar comprando Nosso caminhão Pra fazer o escoamento Dessa safra Em breve A gente vai estar abrindo Campos também Terrenos Já vamos estar fazendo plantio Eu quero ver se consigo Plantar soja E colher Plantar canola Milha Eu estava querendo plantar milho Nesse campo ali rapaziada Desse da frente de grama Aqui Desse que a gente está colhendo Eu queria estar fazendo Um plantiozão de milho Ali cara Colher milho No campo de lá Que é nosso Plantar um soja E essa canola Aqui estava com vontade Sei lá rapaziada Mas pegar para colher Eu acho que não Talvez eu plante canola Nesse campo aqui Talvez eu plante canola Aqui Né Mas vamos ver rapaziada Estou só com essa colheitadeira Também por enquanto Talvez eu pegue mais uma colheitadeira Não sei Né Vamos ver aí Talvez a gente compre mais uma colher dessa Ou a gente pegue outra Não sei né rapaziada Por enquanto Só Deus sabe Que a gente vai estar inventando Só sei que esse mapa é muito da hora Sempre me dá ideias Muito da hora É Para quem não sabe também Eu fiquei bastante temporado Porque eu estava bastante desanimado Rapaziada Estava com bastante problema pessoal E não tinha mais ideias Cara O farm 19 Estava Realmente Falar a verdade Para vocês Enjoadão Bem joadão Do farm 19 Eu não conseguia ter ideias Eu não gosto De ficar fazendo a mesma coisa Sempre Tipo Repetindo as coisas Rapaziada Eu sempre gosto De estar fazendo uma coisa Diferente Inovando Fazendo uma coisa Bem da hora Para vocês Então Não tinha muita ideia Cara Vamos ver aí Farm 22 Vai ter muitas coisas novas Para a gente trabalhar aí Não vai ser bem da hora mesmo E Farm 19 Cara Está Nossa reta final Simplesmente está Acabando De fazer o seu sucesso Fez muito sucesso Cara Muito da hora Lembro dos primeiros mods Primeira vez que eu joguei O game Cara Que eu abri Nossa cara Foi muito da hora Rapaziada Foi muito da hora mesmo É Se seguir Por ordem de Que nem o farm 19 Acho que lançou As 8 horas da noite 7 8 horas da noite Se não me engano Rapaziada Farm 22 Acho que vai ser Não vou dizer Que vai ser Eu tentei procurar Pesquisar E não consegui achar O horário de lançamento Queria muito saber também Para a gente ficar Na expectativa Ficar acordadão Esperando o lançamento Já Para poder fazer o download E jogar Estou muito ansioso Mesmo Nossa mano Top pra caramba Rapaziada Primeiro vídeo Vai ser emocionante Eu quero começar a gravar Desde o comecinho Rapaziada Quero botar gravar Na hora de trabalho A hora que a gente for Abrir o game Gravar toda a introdução Nossa Vai ser da hora Rapaziada Vocês vão curtir Bora lá Rapaziada 19 minutos de vídeo Vamos encerrando o vídeo Por aqui Vou estar fazendo Videozinhos de 20 minutos Dois vídeos por dia De 20 minutos Vocês vão estar curtindo Pra caramba Beleza Vou estar colhendo aqui Um pedacinho aqui Em off mesmo Colhendo um pouco aí Pra gente vai poder Comprar nosso caminhão Beleza É isso então Rapaziada Muito obrigado A todos que assistiram Até aqui Bora que bora Daqui pra frente Só pra frente Que nem os outros É É isso aí rapaziada Farm 22 Logo tá chegando Os vídeos no canal Não vão parar Vão cada vez Crescer mais Então A gente não vai estar parando não É Eu fiquei paradinho Uns tempinhos aí Pra dar uma esfriada na cabeça Pegar umas ideias É isso aí rapaziada Vamos que vamos Conto com apoio A todos vocês Né É Seis e meia da tarde Vai estar saindo mais um vídeo Não sei que hora que é agora Talvez Eu vou tentar Postar às onze e meia Esse vídeo Não sei se vai sair Se não sair Atrasou um pouquinho Né Mas Seis e meia da tarde Sem falta Vai ter mais um vídeozão Pra vocês Beleza rapaziada É nóis Tamo junto Hashtag trigo Quero ver lotar os comentários Valeu rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Conto com o apoio de todos vocês E a presença de todos vocês Valeu rapaziada Tamo junto Família Fast Game Valeu rapaziada Fui Tchau 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 Tchau